Ministro interino Eduardo Pazuello diz que mudanças provocadas pelo coronavírus serão permanentes. Da Capital Federal, microfone Jovem Pan com Levi Guimarães. O ministro da Saúde Eduardo Pazuello deu uma bronca pública no diretor de vigilância Eduardo Macario durante uma apresentação. Em um encontro com secretários de saúde estaduais e municipais, Macario mostrava os números gerais do país na pandemia da Covid-19, afirmando que havia uma tendência nacional de estabilidade. Pazuello interrompeu o diretor. Disse que o Brasil não pode ser visto como um país único e sim com regiões claramente definidas. Segundo ele, o que está impactando a curva nacional são as regiões sul, sudeste e centro-oeste, com o norte e nordeste em situação diferente. Não está assim. E você sabe que não está assim. Então tem que saber falar. Desculpa, eu vou detalhar isso mais à frente. Não, tem que saber falar na hora que apresenta, porque senão você joga uma informação como joga a mídia. Aí a dona Maria, que tem um problema de câncer lá em Belém, que não tem mais óbito algum acontecendo lá, na cidade de Belém, ela não vai no médico com medo de contaminar. Na mesma reunião, Eduardo Pazuello disse que não vai existir fim do coronavírus. Para o ministro, o país aprendeu a lidar com a Covid-19 e, por isso, quem pegar o vírus vai se tratar e melhorar, com raras pessoas tendo complicações. Mas destacou que hábitos adquiridos na pandemia devem permanecer. Quando nós tivermos a vacina, vai acabar o coronavírus? Não, não vai acabar o coronavírus. Nós vamos conviver com o vírus, vamos ter campanhas de vacinação, vamos ter hábitos novos, como o uso de máscara, como os afastamentos sociais necessários em alguns casos, distanciamento. É assim que funciona. Nesta quinta-feira, o Brasil registrou 984 mortes pelo coronavírus, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. No total, são 118.649 óbitos pela doença. Também foram registrados mais de 44.200 novos infectados, com um acumulado superando os 3.700.000 pessoas. De Brasília, Levi Guimarães.